E este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Inlight, eu ainda estou aqui, eu entrei na safe house, não dormi ainda, é de noite, vou dormir até amanhã. Spike, o que está acontecendo? Algo ruim aconteceu, nós precisamos falar. Ok, dê-me um seco. Coisas que eu acho que podem ficar infinitas. Craft Parts também que são infinitas. Eu posso carregar mais uma coisa na mochila então, fora as que estão equipadas. Ok, beleza então. Então está tudo bem. Eu estou bem até, estou com bastante item. Legal. Posso adicionar 230 volts a um ataque meu, cara. Isso é interessante aqui. Mas eu não estou pensando em gastar isso agora. 100 skill points para gastar. A minha quest atual é falar com o Spike. Então tá, então vamos falar com o Spike e seguir nosso caminho. Ficado no mapa. Vamos lá. Nossa senhora, eu quase caí. Sei não, mas eu acho que hoje o dia não está muito feliz, né? Está meio chuvoso. Ou a minha vista está começando a ficar embaçada, não sei. Cara, deixa eu ver. Será que dá para descer aqui sem me machucar muito? Melhor não tentar. Melhor descer pela escadaria mesmo. Está bem tranquilo, né? Ui! Cara, os detentos botaram errado. Até agora eu só consegui lutar contra um zumbi de vez, né? Porque eu sou bem ruim nesse negócio aqui bater com o calo, velho. Eu sempre faço porcaria, bato errado. É bonito eu viver jogado mesmo, né? Oh, caraca! Sai! Me assusta! Será que eu consigo entrar nas janelinhas por aqui sem cair? Vamos ver. Caraca, eu sou muito ninja, velho. E dá ali item. Mais plástico e plástico. É, que bom que os índios para craftar eu posso ter quantos eu quiser no bolso, né? Que aí a coisa vai ficar bem mais fácil. Fala, Spike. Estou de volta. Spike, o que está acontecendo? Crane. Primeiro de tudo, você fez ótimo lá fora. De agora, se você precisa de algo, venha me ver. E para começar com isso, use um flash de luz UV e um controle de remoto. Você entra em um volátil, dê-lhe uma face full de UV ou leva-lhe a uma caixa que você pode trigger com aquele remoto. Entendeu? Entendeu. Perfeito. Agora para as boas notícias. Apesar das suas esforças, a missão de Brecon falhou. Ah, p***, ele está bem? Ele está vivo. Mas você precisa voltar à torre. Jay chamou todos os scouts, e isso significa você. Ok. É maravilhoso que finalmente encontrei o Brecon em pessoa. Ok. Foi esse level. Eu tenho a opção de criar alguns boosters com combinações de plantas e tal. E eu tenho como aprender a arrumar as coisas melhor na mochila. Bom, eu vou, por enquanto, eu vou tentar carregar mais itens na mochila. Eu tenho a roupinha de atleta agora para usar, mas eu não me vejo. O que que adianta? Cara, como eu tachei isso aqui, hein? Nossa, o meu personagem está... Nossa, esse zumbi aqui andando dentro do carro. Nossa, um zumbi pegando fogo. E eu estou correndo para o lado errado. Fico abismado com zumbis aqui. Isso que dá. Sobe, cara. Sobe que a gente está andando muito aqui embaixo. Começar a ficar preocupado com isso. Ok, é aqui. Vamos lá. Crane aqui. Repórter. Estou a ter uma reunião com o líder da torre. Aconhecido. Confira sua identidade e nos contacte imediatamente. Vamos lá então para encontrar o time do Breaker na torre. Essa é a mesma safe zone do início. Engraçado que a porta agora está aberta. Ninguém estava travando nada, né? Eu achei isso meio preocupante, hein? Ó, está todo mundo tenso aqui, ó. Acorda aí, velho. Tiozinho. Caraca, coitado do tio, velho. Rasgou a camisa dele. Vamos nós. Vamos lá. Bracken? Lina? Talvez você possa entrar com ele. Jade, quem é o amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken. O último que precisamos é para você voltar para fora. Nós podemos descobrir outra maneira sem lutar com você. Certo, Crane? Eu vou. Eu vou fazer. Certo. Certo. Crane vai. Ele vai. Ele vai ser feliz. Jesus. Não desculpa, amigo. Mas você é tão verde como a terra. Ele não pode... Crane vai conseguir. Ele vai começar no lugar certo. E, Lina, você precisa estar aqui, cuidando das Towers. Convincendo eles que o mundo ainda não está terminando. Ainda não há mais tempo. Oh, hell. Talvez... Um, outro, antes de irmos para a Raios. Sim. Ok. Ok. Bom dia, Crane. Bom dia, Crane. Um momento. Sure. Head for the cauldron. I'll be in touch shortly. Um momento que... ... ... ... ... ... ... ... ... Lina foi morta bastante ruim lá fora. Mais pior do que ele quer as pessoas saber. Ele tomou um golpe na cabeça. Agora ele está começando a ter seizures, e eu não tenho nenhum Loretrax. Eu confio que ninguém faz. Antiseizure drugs foram sendo passados como um canadê quando a infecção começou. E as barras foram lançadas semanas atrás. Sim, é verdade. Como você sabe isso? Olha, o que você precisa fazer, Lina? Tem um homem na cidade chamado Ghazi. Ele não está lá, se você sabe o que eu quero dizer. Sua mãe tinha epilepsia, então ele pegou medicina para ela cada mês. Ela morreu dois anos atrás. Mas Ghazi continuou indo para a barra para pegar a prescrição. Ele gosta de sua rotina, e Ghazi pode ser muito... insistente. Então, eles continuaram dando isso para ele. Você acha que ele está stockpando isso todo esse tempo? Se ele não tem, eu não sei de onde nós vamos conseguir isso. Ghazi vive sob o overpass. E não me enlouquece a morte da sua mãe. Ele não vai entender. como... os zumbis agem? Não sei. Vamos continuar seguindo, né? Vamos lá procurar o Ghazi. Legal esse caminhozinho que está feito aqui, né? Tem aqui uma prancheta aqui. Opa, devagar, devagar. No início eu caía bastante, agora eu estou bem melhor. Tem um zumbi pegando fogo ali do outro lado. É só o fadão não ficar caindo e perdendo energia direto. Aliás, os controles são bem tranquilos, assim. Eu vejo que você pega o jeito. Estou começando para chegar na linha reta. Ai, caraca, só porque eu falei que estava bem. Vem para cá, vem para cá. Para ali. Eu estou catando o máximo possível de itens que eu vou encontrando, já que você pode carregar infinitos itens, então não tem problema. Nossa, velho, que coisa da nojenta. Cara, que mapa gigante! Eu não tinha explorado o mapa ainda direito. Olha a quantidade de safe zone que eu tenho que liberar. Bom, eu vou liberando as safe zones no caminho, porque a gente nunca sabe quando pode ficar de noite, né, e tal. Então eu vou liberar essa safe zone aqui agora, eu vou liberar essa, e daqui a gente pula aqui para o Ghazi, beleza? Vamos liberar essa aqui agora. Deixa eu ver se eu for liberar uma safe zone. Ai, ai, cara, quase... Nossa senhora. Ufa, é dia de novo. É dia de novo, está tudo bem? Mas da última vez que eu fui liberar uma safe zone, tinha um cara... Moribundo aqui, né? Ih, cara! Fica no chão! Fica no chão! Fica no chão! Cacete de agulha! Fica no chão! Mas como você é insistente? Você tinha álcool. Ai, 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 ai! Oh, caralho! Não, não, não! Ai, não! Ai, não! Cai, cai, cai não sei aonde! Calma, 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 calma! Tem muito aqui, tem muito aqui. Não está legal isso. Sai, sai, sai! Não! Não, 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 não! Sai daqui! Cara, tem muitos zumbis, não vai dar certo. Fica no chão! Caraca, eu fiz muito barulho! Nossa, ele rodou aqui! Sai voado, sai voado, sai voado, sai voado! Cara, tem muito zumbi aqui, velho! Não está dando, não! Não vou dar conta disso tudo! Quer dizer, então que liberar a safe zone não é tão fácil assim. É melhor só chegar aqui e matar um zumbizão que está ali dentro. Está tudo bem. Mas, ó, a galera já se foi. A galera já foi para o outro lado. Não perceberam que eu dei a volta. Para uma safe zone, isso aqui está aberto demais, né? Tem uma cama aqui. Bom, agora eu vou tentar ir mais... Calmamente. Isso está agora ativado para eu pegar ou não? Calma aí, cara! Sai daqui! Deixa eu tentar entender. Eu nunca peguei uma safe zone sem que o jogo tenha me mandado. Então, não sei exatamente o que eu tenho que fazer aqui. Aprendi de ligar aquela luzinha. Já basta isso? Meu canto está ficando torto. Vocês são mais burros, né? Ah! Tem que fechar a porta! Ah, agora não entendi! Não, não! Puta, pariu! Socorro! 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 Eu estou com 71 de energia? Ah, caralho! Eu não acredito nisso! Eu não fechei a porta até agora! Sai daqui, todo mundo! Sai daqui! Cai, 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 cai! Ah, agora quem está aqui dentro... Fica! Entendi! Entendi, 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 entendi! Começando a melhorar também as minhas skills aqui na hora da batida. Estou fazendo menos merda agora. Tem mais dois zumbis ainda ligado aí daqui. Nossa! Finalmente! Consegui uma porrada direito! É, onde é que você estava? Eu não vi você aqui. Morreu? Não morreu não! Isso aqui é mais... Abusadinho, né? Sai, 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 sai! Eu tenho que usar mais isso aqui... Ai, que que merda, uma merda! Eu choquei os fireworks aqui. Eu tenho que usar mais isso aqui, ó. Joguei eles longe, ó. Tipo, tum! Aí dá um chutão e desce porrada. Cara, sério, como você é resistente, cara? Deixa de ser chato! Pronto! Não, não foi ele. Sério, esse aqui não morre nem fudendo, cara. Eu não sei qual é o problema dele. Mas esse aqui é muito resistente. Qual é o teu problema, cara? Morre, desgracento! Morre, 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 morre! Bate nele! Não, não para de bater nele. Até ele... Até ele... Ah, ele levantou de novo. Se fuder... Você morreu? Puta, que... Finalmente, cara! Que cara... Resistente! Bom, então agora eu tenho uma safe zone nova. Tá tranquilo. Vamos lá. Ó, que interessante. Os itens estão todos aqui dentro. Eu tenho um outfit de atleta. Eu vou usar um outfit de atleta. Por mais que eu não veja o meu personagem, né? Nossa, mas eu apanhei um bocado nessa brincadeira. Porque olha a minha energia. Eu tô com 53. Não sei se é uma boa eu craftar algum item agora. Deixa eu craftar um item. Deixa eu deixar pelo menos um magic kit na mão. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Get away from me? Tem um survivor aqui em algum lugar. Ah, eu não vou conseguir ir por aqui. Porque tem arame farpado. Deixa eu dar uma volta aqui. Onde é que você tá, cara? Aqui no ponto vermelho? Vou tentar ver se eu consigo salvar o cara. Survivor died. Ok, desculpa. Eu não... Eu não te achei. Não sei se foi, meu amigo. Foi mal aí. Vamos seguir que eu tenho uma safe house pra poder liberar agora. Ah, certamente eu vou querer o slide, cara. O grapple também parece bem legal. Eu posso usar o movimento... Pra atacar inimigos e jogar eles longe. Mas eu prefiro dar um slide nesse momento. E no power, stunar a galera é uma boa, né? É um bar... Ai, não, não. Calma, calma, tia, calma. Nossa, meu. Mas que resistência que você tem. Meu Deus. Não. Para, 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 para. Meu Deus, mas que zumbi. Filho da puta. Sai. Calma aí. Deixa eu usar o meu magic kit. Não deu. Puta merda. É. Primeira morte do jogo. Demorou um pouquinho, mas foi. Vamos tentar lá de novo fazer aquele negócio ali. Que isso, cara? De novo esse zumbi frenético aqui. Vai pro inferno. 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 Que zumbi rápido, cara. Nossa, eu peguei na cabeça agora. Só peguei... Para. Para com isso. Toma isso aqui, ó. Cara, que combate difícil. Cai, cai. Que desgraça. Cai, que desgraça. Não. Não. Não, 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 não. Eu matei você? Caralho, velho. Vai se ferrar. Que zumbi louco. Tomara que você seja a pessoa que tava aqui tentando me atacar, né? Porque senão você vai me foder a vida. Com dois desses eu não aguento, não. Da última vez, a parada ativou quando eu cheguei aqui. Opa. Eu tenho que fechar aquele portão, né? Vamos fechar o portão ali. Primeiro você fecha. Depois você pensa em lutar. Cadê os zumbis aqui? A primeira safe house foi tão tranquilinha, né? Até parece que ia ser sempre assim. Ai, ai. Olha o estuneio, cara. O que aconteceu? Tem mais dois zumbis aqui. São dois lerdões. Eu tenho que parar de jogar igual um louco, balançando as chaves de qualquer jeito. Porque isso toma minha estamina, cara. Olha só, burrão. Ô, seu porcaria. Toma isso. Não tem ninguém aqui. Não tá safe ainda. Ah, tá. Acho que eu tenho que ligar o negocinho da luz, né? Eu não tiro esses fusíveis aí, cara. Olha aí, mais uma safe house. Tá tranquilo. Tranquilo vírgula, né? Minha table lag foi pro cacete. Eu quase perdi pra aquele zumbi louco. Bom, vou pegar de novo mais coisa aqui. Bom, feito isso, vamos ver se a gente consegue conversar com o tal do Gazi, então. Ele fica bem longe daqui ainda, mas... Acho que a gente consegue chegar lá. E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões. Seja um patrão do Fênix Dau em patreon.com.br Fênix Dau. Fênix Dau. Legenda Adriana Zanotto